Aqui tem o Gustvala, é o Dom Dias, sou o dono da franquia Januzia Imperatriz e aqui ao meu lado está a nossa Ouro Nair, que está de parabéns por alcançar a premiação de 20 mil pontos Olha o que tem aqui, é uma linda bolsa, tem chequeira, temos aqui cheio de chocolate, cheio de paunilha um colar de abacaxi, cálcio, ômega 3, polo de vitamina e um óleo renovite e essa linda camisa que ela está vestida já aqui, a Naís está de parabéns e esses 20 mil pontos que ela alcançou, sabe quando é que já está? Ela está já com quase 50% do próximo premiação que será a viagem para Buenos Aires E eu quero dizer o seguinte, você que ainda não entrou, não demore, venha logo e venha fazer parte desse time e vamos ter resultados positivos, não é Naís? É, exatamente Naís, fala alguma coisa aí dessa premiação Ah, só alegria, maravilhoso, a empresa, produtos top, produtos excelentes, o plano de negócio nesse fala Quer crescer? Vem pra Januzia!